Pessoal, é o seguinte, hoje vamos ligar pela primeira vez a Smart TV 32 polegadas da LG A LR60 ou 600, seja lá o que for, é o mesmo modelo, que é o modelo 2024, que é a mais nova Eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra ligar, configurar pela primeira vez Já tá ela aqui na mão Primeiro passo que tem que fazer, obviamente, é colocar as pilhas no seu controle Agora é só pegar o cabo de alimentação, colocar na tomada Assim que você coloca na tomada não aparece nada, mas é só a gente apertar aqui o botão Liga, desliga Vamos ver aqui o que é que vai acontecer Já tá aqui iniciando pela primeira vez WebOS Vamos lá ver o que é que vai aparecer aqui pra gente fazer Você já pode tirar os plásticos, já vimos que tá funcionando, né, que ligou Você pode tirar aqueles plásticos Inclusive, pessoal, eu não vi nenhuma película aqui nela A única película que eu vi foi no logo da LG que tem aqui embaixo, que tira também Tem no botãozinho aqui, liga, desliga embaixo, né, o botão físico Que eu aconselho você a arrancar todos esses plásticos aqui, tá, pessoal? Porque se você for arrancar depois, eles enchem de poeira, fica feio, então tire logo eles Esse daqui também, ó, tire Eu tava procurando aqui, pessoal, mas não tem nenhuma película na tela, tá, se tivesse tem um cantinho pra você puxar, então não tem película na tela Apesar que não arranhou, foi tranquilo, veio muito bem embalada Próximo passo agora, ó, pressione o botão scroll, né, que é o OK, vamos pressionar aqui e segurar Pronto, vamos selecionar o nosso idioma, português do Brasil e vem aqui em avançar Seleciona aí o país, escolha o seu fuso horário, acho que o mais perto de mim vai ser esse, escolha aí o mais próximo de você Avançar Aqui tem duas formas de você configurar a sua TV, pelo aplicativo, né, aqui no celular, que é bem simples e prático Ou aqui diretamente pela TV, tá, onde você vai colocar todos os dados, vou mostrar pra vocês os dois Ou o modo loja, que aí é só pra quem quer usar na loja Vamos lá, vamos clicar aqui em avançar Depois eu vou formatar e vou voltar pra mostrar pra vocês como é esse método, tá, pra você ver nos dois Clica em avançar Agora você vai selecionar uma rede Wi-Fi, caso você não tenha, você pode pular, tá, mas aí você vai ficar sem algumas conexões com a internet depois Mas caso você não tenha internet, não vá usar ela com internet, é só clicar em pular Ela aceita redes Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, então tem Wi-Fi completão Agora é só você digitar a senha do seu Wi-Fi Pronto, rede Wi-Fi conectada, agora vai aparecer aqui os termos e condições pra gente aceitar Agora você vai selecionar a forma que você vai assistir a sua TV Vou colocar aqui como apenas TV mesmo e vou avançar Ah, detalhe, se você já quiser conectar antes seu aparelho de TV, videogame, alguma coisa, você pode conectar, tranquilo, tá, pessoal Vamos clicar agora em avançar Agora você vai digitar o CEP da sua região Avançar Agora você vai selecionar se sua TV vai ficar conectada nesse suporte, né, no caso na base ou montada na parede, tá No caso a gente tá utilizando ele no suporte, caso você vai montar na parede Colocar na parede, depois dá pra mudar isso nas configurações, né Então vamos colocar aqui no suporte, que no caso é com a base dele mesmo, ok Se você conectou uma antena, você pode sintonizar seus canais agora ou depois, né, depois você coloca a antena Eu não tenho antena aqui, então eu vou sair E aí a questão da antena, né, tem algumas anteninhas que você pode comprar que já vem até com os canais, né Pega alguns canais locais, mas não é toda a região que pega não, tá Eu, por exemplo, comprei uma pra aqui e basicamente não pegou nenhum canal na minha região Agora lá na capital, ou quem mora em cidades maiores, conecta e pega vários canais da mesma antena, né Isso é aqueles canais abertos Apesar que, por exemplo, o Globoplay dá pra assistir a Globo de graça aqui, né O Globoplay dá pra assistir a Globo E essa é a tela inicial da TV, ó O WebOS Ela não é Android, é muita pergunta Rapaz, é o Android? Não, não é Android, é o WebOS Tem vários apps pra você fazer download aqui também Já vem em alguns aplicativos aqui, o Hub inicial, né Tá com uma cara diferente esse modelo 2024 Minha internet tá um pouco bugada, acho que por isso que não atualizou algumas coisas Mas basicamente tem aqui, ó Se a gente tivesse feito a opção do celular A gente já teria conectado a conta da LG, né Que você pode aceitar os termos Ó, eu não tinha aceitado ainda Vamos selecionar aqui tudo Você pode ler, né, eu não vou ler Mas concordar, né Você pode ler se você quiser, mas enfim Tem que concordar mesmo E aqui você pode conectar a sua conta, né Pra você baixar os aplicativos que tem na loja Você tem que cadastrar a sua conta, né Porque aí só foi uma conta Tranquilo, você vai colocar o seu e-mail e uma senha Basicamente isso Você vai selecionar aqui os seus dados Você pode acessar pelo dispositivo Você pode acessar aqui Acesso, ó, pelo aplicativo LG Ó, pelo aplicativo aqui, ó Que tem tanto pra Android como para iOS Acesso pela web, pelo celular E acesso ao dispositivo, né Pra você conectar diretamente aqui na TV Pelo celular vai ser mais simples, né Você pode colocar aqui E aí, ó Você vai abrir o aplicativo Você vai escanear esse QR Code E vai entrar aqui no aplicativo, ó Da LG Vai clicar aqui nesse maisinho Adicionar dispositivo Vai escolher aqui que é uma TV Deixa eu ver se vai aparecer aqui Porque eu não tô conectado na mesma rede Wi-Fi dela Ó, apareceu Só a gente selecionar ela E vai digitar o código que vai aparecer aqui na TV, ó Só você digitar exatamente o código que tá na TV Pronto, já conectei Agora vai pedir pra você conectar a senha No caso é porque eu tô em outra rede Wi-Fi Vou digitar aqui a senha do Wi-Fi Olha só, já apareceu aqui Vamos lá Ok E já tá conectado, ó Já tá atualizando aqui Tá conectando Conexão com a internet Conexão sem fio No caso você queira conectar com o cabo direto Você pode conectar também Deixa eu conectar aqui na nossa rede Vocês podem perguntar Por que você não conectou na sua rede 5G? Porque essa rede aqui Ela é dual, né Ela funciona tanto nas duas bandas Também tem até o Wi-Fi 6 Esse roteador meu aqui Mas no caso ela aceita até 2.4 GHz 2.4 e 5 GHz E depois de você configurar a sua TV no aplicativo Aqui você vai ter acesso, por exemplo Ao controle remoto diretamente pelo próprio celular Aqui você pode, ó Mexer, aumentar o volume Mexer tudo, ó Trocar canal Mudar entrada Silenciar Voltar padrão inicial Voltar Configurações Tem aqui as setinhas também, ó Tem o comando de voz pelo celular Abrir YouTube Ó Que top, hein Acho que vai precisar atualizar Que a gente ligou agora a TV Mas você pode utilizar o comando de voz Diretamente do seu próprio celular Ah, detalhe O controle Ele não tem microfone, tá pessoal? Esse controle aqui não tem microfone Não dá pra fazer o comando de voz Diretamente por ele Mas Pelo seu celular Dá pra fazer Seja Android Ou seja iOS Dá pra fazer pelo celular, tá? O aplicativo tá atualizando E aí já tá iniciando Pelo comando de voz Que a gente deu o comando aqui no celular Muito simples e prático E essa daqui é a tela inicial da sua TV, ó Já vem alguns apps pré-instalados, ó Por exemplo, Disney Plus Prime Video Netflix YouTube Claro TV Sky Plus, né? É claro Não tem nada desbloqueado aqui Você tem que ter, por exemplo Prime Video, né? Netflix pra poder assinar Tem os aplicativos A minha conta já foi Conectada ali tudo certinho Hub inicial E é claro Tem mais apps Caso você Queira fazer download Tem Alexa também Apesar desse controle Não tem o comando de voz Mas como eu falei pra vocês Utiliza o comando aqui No próprio celular Pelo app Que dá pra você fazer Com o seu smartphone, tá? Tem aqui a opção E aí vai funcionar tudo certinho Tem o Samsung Channel Tem alguns canais aqui De graça da Samsung Tem o LG Channel Que tem alguns canais aqui Pra você assistir Da própria LG Via internet, obviamente, né? Tem um sistema bacana Vou vir aqui Tem um navegadorzinho também A Alexa Pode editar ali no final, né? Mudar a ordem Ou adicionar algum Aqui no final E tem aqui, ó A loja de aplicativos Pra você baixar Tá? Tem vários apps aqui Basicamente os principais De streaming, né? Que você for querer Tem aqui Tudo bonitinho, ó Inclusive tem até A Twitch, né? Tem alguns aplicativos aí Desse tipo aí Que vocês perguntam, né? Mas não dá pra baixar Aplicativos fora daqui, tá pessoal? Não é uma TV Android É um próprio sistema Da LG WebOS Partindo aqui pra configurações Nós temos aqui Algumas informações Que você pode estar ajustando Aqui do lado Por exemplo Modo de imagem Tem aqui o modo econômico Modo padrão Modo vivo Cada um tem uma tonalidade De cores diferentes Aí você se baseia No seu uso Espacialistas Em espaço claro Dia, ó Otimizador de games Modo esportes Cada um tem uma Predefinição de cor Eu vou deixar aqui No padrão mesmo E tem as configurações Avançadas Caso você queira detalhar Caso você seja Mais expert Nisso Você pode configurar Manualmente Cada nível De cada cor Você pode vir aqui No brilho Ajustar Cor, clareza Reduzir a luz azul Tem aqui algumas Configurações de som Que você pode estar fazendo também Tem o modo de som Tem umas variações Som com inteligência artificial Tem esses modos aqui de som Aqui em geral Tem mais alguns detalhes Por exemplo Aqui, ó Serviço de IA Tem aqui dispositivos externos Pra você conectar Por exemplo Uma caixa de som Bluetooth Um controle Você pode estar Configurando aqui Adicionando novos dispositivos Por aqui E aqui em sistema Tem mais alguns detalhes Como o idioma E redefinir as configurações De fábrica Que eu vou mostrar pra vocês O processo que faz pelo celular Que é bem rápido, pessoal Vai definir tudo Vocês vão ver que pelo celular É bem simples E bem mais rápido Bom, vamos lá configurar Pelo processo mais rápido Segure aqui o botão de OK Vamos apertar aqui No botão de OK Mesmo procedimento Vamos só avançar Vou pular essa parte Porque vocês já sabem Vamos lá Dispositivo móvel E avançar Agora é só você ler Esse QR Code Com seu celular E é claro Baixar esse aplicativo aqui Com esse nome No seu Android Ou iOS E aqui no aplicativo Você vai clicar Em adicionar Adicionar dispositivo Vamos conectar aqui TV Apareceu Vamos clicar nela E aqui é só você digitar O código que está aparecendo Na TV No seu celular, tá? Depois é só digitar OK Agora é só você conectar Na rede Wi-Fi Pronto, coloquei aqui Minha senha do Wi-Fi Vamos aguardar fazer a conexão Bem mais simples Pelo celular, né pessoal? Só você aceitar os termos Aqui diretamente Pelo celular Se você quiser ler, leia Eu não vou ler Vamos clicar em Próximo Selecionar logo tudo aqui Concordar Ler agora Pronto, já li Tchau Mais tarde Assim que você entrar Já vai aparecer aqui Para você conectar Uma conta lá Tudo mais Você pode usar O telefone inteligente Para controlar a sua TV No caso, você pode utilizar Um Alexa Para controlar a sua TV Visto que o controle Não tem microfone Como eu falei para vocês Vamos clicar aqui Vamos pular Você deseja ligar a sua TV Pelo Wi-Fi Vamos concordar Que aí você pode ligar Diretamente pelo celular Ou pela Alexa Que é muito bom Por sinal Vamos dar um Próximo Bom, vou usar aqui Como apenas TV mesmo Digital CEP E agora você já pode utilizar O celular como controle Vou utilizar ela aqui Do mesmo esquema Suporte Se for na parede Você coloca a parede Vamos dar um OK Vamos deixar aqui A atualização automática ativa Para já ficar com o software Mais recente Tudo utilizando por aqui mesmo Bem simples e prático Mesmo esquema naquela hora Vou sair E a TV já está iniciando Se meu celular ajudar a focar aqui Vocês conseguem enxergar melhor Só que ele não quer focar direito Explore o mundo Com sua TV LG E nossa TV já está configurada Agora é só você aproveitar Instalar o que você quiser Eu acho que já está baixando Os aplicativos A conta já está conectada Tem um LG Channel Ali em cima Tudo funcionando aqui Perfeitamente Trabalho com a tela grande Ouvir músicas Hub inicial Esportes Editar Editar cartões Você pode editar aqui Essa tela inicial Ficou bacana Nesse novo modelo aqui O novo sistema WebOS Não é Android Estava falando mais uma vez aqui E é isso A gente conectar Nossas contas Conectar nosso Prime Conectar nosso YouTube E tudo mais E configurar da nossa forma Tem aqui a opção de pesquisa E você pode utilizar O comando de voz Pelo seu celular Tá pessoal Porque o controle Como eu falei Ele não tem microfone Assim que você liga ela Está baixando várias atualizações Sistema Aplicativos E tudo mais E eu vou deixar ela atualizar aqui E logo mais Eu trago o vídeo aqui Com mais detalhes Qualquer dúvida que vocês tiverem Deixem aí nos comentários Link para compra na descrição E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!